Deus vai guiar todos os teus passos. Deixa eu te contar aqui uma coisa, nada que Deus faz na minha e na tua vida é por acaso. Nada que Deus nos direciona é sem propósito. Tudo que o Senhor nos ordena, nos manda, nos direciona, tudo aquilo que Ele coloca diante de nós tem os seus propósitos e às vezes nós não entendemos. Olha só o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 2, versículo de número 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Aqui você vai entender que Deus envia o seu anjo para falar a José, pois o Senhor já sabia o que Herodes arquitetaria contra o menino Jesus. Você está entendendo? E aqui, queridos, não era tempo de que Jesus fosse apresentado, não era tempo do conflito vir diretamente das autoridades, seja dos poderes políticos ou religiosos, ou de onde quer que ele viesse sobre Jesus, ainda não era o tempo. Você está entendendo? Aqui estava-se falando a respeito de livramento. E para livrar, o Senhor vai direcionar a José para esconder. Tem momento na minha e na tua vida que Deus vai colocar a mão sobre nós, sabe? E ele vai nos direcionar por um caminho que é solitário, que é, sabe? Que é, você por vez vai se sentir sozinho. E naquele momento você não vai entender. Jesus, querido, estava vindo para a maior obra da humanidade, que era a obra de salvação. Para que todo aquele que nele cresce, ei, olha só, não perecesse, mas tivesse a vida eterna, porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Você está entendendo? Não existe uma obra maior do que essa, a obra de salvação, a obra que abraça toda a humanidade, dando a possibilidade de adentrar ao reino de Deus e habitar a eternidade com o Pai. Agora, deixa eu te contar aqui uma coisa. Ele vai passar por um tempo de esconderijo. Quanto maior for a obra que Deus está fazendo na tua vida, mais Deus irá lhe preservar. Você está entendendo? Até que haja estrutura, até que haja em você condição de fazer aquilo que precisa ser feito. Enquanto não, Deus vai colocar a mão. E Deus vai esconder. Sempre que em nós, queridos, não houver a estrutura para suportarmos o ataque que está por vir, Deus vai nos esconder para nos preservar. Tem hora que você está aí dentro de casa. Tem alguém que está me ouvindo aqui que bem sabe. Tem hora que você está dentro de casa e você fica procurando alguém na tua mente para você ligar ou conversar e você não acha. Tem hora que você, ei, fica buscando algo para fazer, sabe? Para socializar, para encontrar, confraternizar. E você diz, não, não me vem nada à mente. Não é que você não tenha. É que Deus está te preservando, às vezes, no teu secreto. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim, estou eu te estruturando por uma grande obra neste lugar. E enquanto você está escondido, por vezes, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, papai está te ensinando. Tem gente aqui que enquanto está sozinho, o Senhor aguça a tua criatividade de uma maneira. O Senhor, ele traz inspiração na tua vida de uma forma. Quantas vezes você estava aí, ó, talvez até se sentindo sozinho e, de repente, quando você começou a se conectar com Deus, ei, houve uma inspiração tão grande que até a tua visão ampliou, que até a tua mentalidade evoluiu. Você está entendendo que até estratégia nova você recebeu. Deus manda dizer assim para você. Não se inquiete quando eu te colocar no esconderijo. Não se inquiete quando eu te colocar debaixo das minhas asas e te esconder de todo mal. Estou eu te preservando. E enquanto te preservo, eu te estruturo. E enquanto eu te preservo, eu acrescento. E enquanto eu te preservo, eu trago criatividade e inspiração. Enquanto eu te preservo, eu te preparo para o novo tempo que eu já estou trazendo para a palma da sua mão. Você está entendendo? Quem está entendendo, declara, estou entendendo a palavra. Estou entendendo a palavra. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Por vezes, as nossas maiores vitórias nos serão dadas dentro dos nossos desertos. E deserto, querido, lugar desértico, você... É, mentaliza aí um lugar desértico. Você pensa o quê? Num shopping? Não. Você pensa num restaurante lotado? Não. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Você pensa num centro comercial cheio? Não. Quando você lembra de um lugar desértico, você lembra... Ei, você lembra... Não é de um lugar solitário. É, é desse jeitinho. E deixa eu te contar aqui uma coisa. Por vezes, vai ser dentro dos teus maiores desertos. Por vezes, vai ser dentro das tuas maiores angústias. Por vezes, vai ser dentro das situações que você menos está entendendo. Você está entendendo? Que lá Deus vai trabalhar de uma maneira tremenda. Lá Deus está te preservando, te poupando, acrescentando, estruturando, fortalecendo. No meio das tuas lutas, no meio, ei, das aflições do teu coração. Deus manda dizer, apenas confia que tem momentos que pra preservar a tua vida. E o que eu tenho na tua e através da tua vida, eu vou ter que te esconder com as minhas mãos. Ninguém vai te encontrar. Ei, é, ninguém vai te encontrar. Mas vai ser nesse lugar desértico, vai ser nesse tempo, sabe, solitário. Onde grandes coisas papai irá te revelar. Tem gente que está aqui que bem sabe. Ei, as tuas, sabe, as tuas maiores inspirações vieram o quê? Nos teus maiores desertos. As tuas maiores criatividades surgiram quando? Nas tuas maiores dificuldades. As tuas maiores vitórias vieram quando? Em meio às tuas maiores guerras. Deus manda dizer que esse tempo difícil que você está passando aí do outro lado, não é pra te fazer perecer, é pra te fazer evoluir e crescer. Porque enquanto você está no esconderijo dele, ele está acrescentando na tua vida, te poupando e te preservando, porque grande é a obra que ele tem contigo neste lugar. Deus manda dizer que você vai viver tudo aquilo que um dia ele te prometeu. Nenhuma palavra que ele lançou sobre você se perderá. Ao contrário, chegará e você irá glorificar e entender. Porque houve momentos tão solitários e tão desérticos na tua vida. Por que que houve momentos tão, sabe, tão angustiantes? Porque verdadeiramente o Senhor estava te estruturando, preparando e projetando pra coisas maiores do que os teus olhos agora possam enxergar. É coisa grande, suporta. É no esconderijo do Altíssimo que a gente é moldado. É no esconderijo do Altíssimo que a gente é trabalhado. É no esconderijo do Altíssimo, querido. Não é fácil. Por vezes é só você e Deus. Ninguém te encontra, ninguém te acha e você não conta com mais ninguém lá. Mas vale muito a pena que sempre que você entra no esconderijo do Altíssimo, você sai diferente. Você sai mais forjado, mais experiente, mais forte. Deus manda dizer aqui pra alguém, prepara. Prepara o teu coração. Estou te fazendo voltar pra uma situação que era de destruição mais forte. mais preparado, mais experiente, mais capacitado. Se você crer, tomar posse, recebe. Entende que Deus é Deus e está falando contigo nesta hora. Confirma aí nos comentários. Contei o amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor neste exato momento. Amém? Glórias a Deus. Antes, deixa a curtida e compartilha a mensagem com alguém. Faz isso agora pra não esquecer. Tem alguém, sim, precisando ouvir a palavra de Deus? Você vai ser o canal de benção. Então, deixa Deus te usar. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Põe teu pedido aí que eu quero apresentar a Deus juntamente com você agora. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada por nos esconder no teu esconderijo. Colocar as tuas asas sobre nós e nos preservar, nos poupar, nos livrar de todo mal. Quero declarar sobre a vida desta pessoa que nos períodos mais difíceis que ela está vivendo é onde ela vai ter as suas maiores realizações. Meu Deus, eu quero profetizar que nos períodos mais angustiantes é onde ela vai provar dos teus maiores cuidados. Deus, quero declarar que em meio às maiores guerras, você terá as tuas maiores e melhores vitórias, porque o Senhor é contigo neste lugar. Levanta assim a tua mão que eu quero profetizar sobre você e se você crer, confirma aí. Eu recebo a palavra. Declaro sobre você agora. Renovo. Renovo no teu bom ânimo. Renovo nas tuas forças, na tua fé, na tua esperança. Você não pode desistir, você não pode parar. O Senhor é contigo nesta hora. O Senhor te renova, te fortalece, te faz continuar. Declaro sobre você. Declaro sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Vitória e milagre. Se você crer, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas pra ouvir essa mensagem de Deus com você hoje, tá? Que o Senhor abençoe poderosissimamente a sua vida, hoje e sempre. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.